Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E hoje nós vamos falar dele, do quase esquecido, né? A DLC de Elder Ring da FromSoftware Podemos ter o anúncio agora dela, tipo, talvez até no evento de hoje da Microsoft Mas se não, talvez um anúncio em breve por parte ali da FromSoftware, tá? E vocês vão entender aqui o que eu vou falar E isso aqui é algo que meio que já aconteceu antes, tá? E por isso que eu acho, assim, eu levo um pouco mais a sério É assim que pode rolar aí, tá? Então a gente vai comentar sobre isso aqui A gente vai falar também sobre o aniversário de 10 anos de Bloodborne Que já estão cogitando umas coisas aí, tá? Então, dê seu like, se inscreve aí no canal E vamos falar de Elder Ring da DLC Que eu não aguento mais esperar, vocês aguentam? Eu não aguento mais, quero ver logo esse negócio, né? Vambora! Então, né? Vamos lá Temos duas coisas para falar aqui, né? A primeira delas é que na página do SteamDB Que o SteamDB basicamente traqueia ali as paradas de jogos da Steam Então você consegue ver público, quantas pessoas estão jogando Preços em cada país Você vê tudo Pacotes daquele jogo Você consegue ver pacotes de DLC daquele jogo também, né? E esse aqui é o primeiro ponto mais fortinho que a gente tem aí de aviso, né? E o primeiro aqui é que apareceu, né? Depois de quase... Depois de mais de um ano, na verdade, né? A gente teve aqui um novo DLC adicionado O que acontece? Ele adiciona ali DLC Só que ele não fala o nome Então, por exemplo, a gente tem aqui as DLCs Tem as DLCs de bônus Os gestos bônus que você ganha Que foi no lançamento lá, dois anos atrás Você tem um artbook Então você comprou a Deluxe Você tem um artbook Dois anos atrás Ele veio como DLC, né? Aí teve o Adventure Guide Que foi 15 anos atrás E teve ali o bando de DLC De você pré-compra lá na Europa, né? Tá pelo visto E aí você tem um outro Que foi adicionado apenas dois dias atrás Um novo pacote de DLC no SteamDB Ele não avisa o nome, né? Ele fala aplicativo desconhecido Mas, tá? Isso aqui é uma DLC Que foi adicionada depois de muito tempo, né? Então é algo que faz sentido pra mim Algo semelhante aconteceu com Resident Evil Resident Evil teve uma DLC adicionada Tá? E essa DLC Depois ela veio ser realmente a DLC Só que a do Resident Evil Ela demorou alguns meses pra sair Pra ser anunciada, né? Foi, sei lá Acho que ela apareceu Os dois meses Depois Dois meses depois Que apareceu A DLC do Separate Ways Mas aconteceu também com Resident Evil Depois aconteceu de novo E até hoje a gente não teve anúncios Mais nada, né? Mas esse aqui é o primeiro A primeira evidência Que a gente tem, pelo menos Relacionada a Ordering E assim Diferente do Resident Evil Que ele tem várias coisas A DLC adicionada O Ordering realmente Não adiciona nada, né? A gente não tem nada adicionado Assim Desde o lançamento Basicamente Já teve só ali O Adventure Guide E basicamente Depois disso A gente não teve nada Literalmente Nada adicionado Aqui em Ordering, né? Então a gente pode realmente ter Aí um anúncio da DLC Já meio que sendo preparado Há dois Dois dias atrás, tá? Enfim Mas esse aqui Não é a única coisa Que corrobora Aí A vinda de Elden Ring Agora No evento da Microsoft Ou talvez em breve Aí eu não sei se a Bandai Pode querer também Lançar Esses arquivos aí A DLC De forma Como ela fez, né? O primeiro anúncio Ela foi lá Postou Enfim Ou ela pode simplesmente Soltar um trailer, né? Então não pode Necessariamente estar No evento da Microsoft Mas pode ali estar Tipo próximo, tá? O que acontece É que aconteceu algo Muito semelhante Com a época Lá do Elden Ring Cara Quando ele teve O teaser pra ser anunciado Se eu não me engano Foi numa Summer Game Fest Que a gente ficou Será que o Elden Ring Vai aparecer aqui? E eu lembro que Um pouco antes do evento Apareceu Basicamente No canal Da Bandai Na playlist deles Que a playlist Tinha sido atualizada O que acontece Se você lançar um vídeo Numa playlist Ele vai falar Ah, a playlist foi atualizada Tal data, né? Mas, por exemplo Você foi lá E programou um vídeo Você pode programar Vídeos no YouTube Então, por exemplo Esse vídeo aqui Eu tô gravando agora Eu vou programar ele Pra sair hoje Meio dia Ele vai ficar programado Pra sair Na playlist Ele vai falar Que a playlist Foi atualizada Ele não vai falar Com o que Mas falar Que foi atualizada Ou seja Eles programaram Alguma coisa Dentro da playlist De Elden Ring Muito possivelmente Que a gente consegue ver Que ela foi atualizada Agora Basicamente, tá? E isso aconteceu Na época do Summer Game Fest Também No Summer Game Fest A gente teve Mas eu acho que foi No dia do evento Isso aconteceu Que a página Eu não lembro se foi Da From Software Da Bandai Eles atualizaram também Ali A playlist deles E foi isso Na hora Teve a Elden Ring No evento Então isso é o que Já aconteceu antes Então eles atualizam Porque eles vão exibir O teaser Provavelmente No caso Seria talvez No evento E depois Eles já lançam No site Com a data Ela especificada Então tem sim Chances altíssimas De a gente ter Elden Ring Hoje Aí pode Posso estar enganado Podemos estar Iludidos mais uma vez Como estamos Na maioria das vezes Mas se não for No evento agora Da Microsoft Eu acredito Que tá próximo Da Bandai Zona E mostrar Alguma coisinha Aí do jogo Tá Então basicamente É isso daí Enfim Então assim O que vocês acham Eu espero que realmente A gente tenha Alguém nesse evento Eu não acho que a DLC Vai sair em fevereiro Tem gente especulando Essa data Mas eu quero ver A gente quer ver Um teaserzinho de novo A gente quer ver Algumas coisinhas ali Que não seja só a imagem Que foi mostrada Faz um tempinho Vai fazer um ano Então vamos torcer Pra gente ter As coisas sendo mostradas Agora Finalmente Aí de Outer Ring Tomara Tomara Mas vamos lá Pro segundo ponto Nosso segundo assunto Aqui Que é Os 10 anos De Bloodborne Cara A internet não aprende A galera não aprende Eu acho que Sei lá Eu vejo muitos sites Comentando sobre Coisas de Bloodborne De uma forma Meio aleatória Que eu acho Que dá muito engajamento Mas A gente cansa De A galera Na real A galera Tá meio cansada Disso A galera olha E fala Putz Eu já não aguento mais A gente já tá Meio que vacinada Sabe A galera Já meio que cansou E no caso Aqui A gente tem Mais um pequeno rumor De Bloodborne Em relação aos seus 10 anos Eu já adianto Pra vocês Não se iluda Galera Não se iluda Não se iluda Falou a pessoa Que acabou de iludir Todo mundo Falando que a gente Vai ter Da licença de Outer Ring Em breve Mas enfim Bloodborne Vocês sabem Bloodborne Já tá ficando vacinado Mas o que acontece Teve alguns sites Algumas matérias Aqui pra mim Falando Bloodborne Remastered Pode ser presente De 10 anos Porque voltou rumores De que Agora que o Bloodborne Agora não né O Bloodborne vai fazer 10 anos Em 2025 Daqui a um ano O Bloodborne faz 10 anos Isso daí seria Um indício De que a gente vai ter Um Bloodborne nessa época Talvez Em março de 2025 Algo pra ser anunciado E aí Eles falam totalmente isso Que a questão Do jogo Tá fazendo 10 anos E a Sony agora Vai olhar pro jogo Vai olhar pro jogo Depois de 10 anos E falar Opa agora Vamos lembrar né Da galera aí Que tá pedindo O Bloodborne Aí a gente faz Postes de Bloodborne E a galera Foi a loucura A gente teve que deletar O post Isso já aconteceu Vamos né Vamos aí Agora lançar O Bloodborne Remastered E aí Vocês acham que Isso é verdade gente Vocês acham Eu não acredito nisso não Eu não acho Que não tem nada a ver O que eu acho Que acontece às vezes Com o Bloodborne É que a galera Começa a procurar Muito padrão Em coisa que Não existe A gente teve Já há vários anos Que aconteceu isso Da galera chegar E falar Ah o servidor do Bloodborne Entrou em manutenção Pode ser que vai vir coisa aí Acontecia muito isso Teve um update No Bloodborne Se não me engano Uma época A galera falou Opa Pode tá vindo coisa aí E agora 10 anos Opa Pode tá vindo coisa aí O Bloodborne A galera começou a Tentar procurar padrões Pra encontrar Um possível rumor É algo que me lembra muito Não sei se vocês chegaram A acompanhar O caso da Abandoned O caso da Abandoned Foi assim Foi umas coincidências Ali Em relação ao Kojima Era ser um jogo do Kojima E a galera começou Viajar legal Em várias coisas A galera começou A ver Ah Esse asset aqui É um negócio Parecido Com o negócio Do Kojima ali Ou seja A galera começa A ver padrões Além do que poderia ter E isso meio que acontece Com o Bloodborne Então sei lá Se um dia a Sony Chegar e postar uma foto Pra relembrar a Bloodborne Vamos supor Vai fazer 10 anos Uma foto pra relembrar A galera vai falar Opa O remaster tá vindo aí Porque ela postou uma foto Então a galera começou A procurar muito padrão Dentro do Bloodborne E Isso acontece Então vai acontecer Com uns 10 anos de Bloodborne Aí não vai ter Aí nos 15 anos de Bloodborne A galera vai falar Não vai 15 anos de Bloodborne Aí vai tá eu Você aí E os netinhos Você contando Caraca Aí eu jogava um jogo Chamado Bloodborne Os seus netinhos E Pô A gente tá em 2080 Aqui Vai fazer Aí 70 anos de Bloodborne Eu acho que vai ter Alguma coisa Meu netinho E vai ser assim A vida Mas basicamente É isso aí Tá Mas a DLC de Oda Ring É muito mais palpável Do que a gente tem Qualquer coisa de Bloodborne Até porque Ela existe Um Bloodborne Remaster Não E eu acho Que ela pode tá aí Agora Ou pelo menos Ela vai ser anunciada Em breve Pela FromSoft Mas basicamente É isso aqui Meu povo Eu espero que vocês tenham Gostaram desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau 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 Tchau